E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. Vou falar de novo da guitarra Worship. O pessoal gosta de falar, chamar de Worship, eu já expliquei o que significa isso. E é de uma música ainda do pessoal que encabeça essa questão da música Worship, que é o Hilsson. Tem uma música que eu quero mostrar pra vocês o que ele pensou pra fazer essa introdução, que começa exatamente. A guitarra é muito presente nesse tipo de música. Então vamos escutar isso aqui. Coisa muito simples, né? Depois a gente fica nessa brincadeira aí. A dica é o seguinte. Antes de mais nada, se inscreve no canal. Pronto, acabou o vídeo. Brincadeira. Se inscreve no canal, tá legal? Ativa o sininho de notificações pra poder ficar ligado no que o canal tem pra falar pra vocês. E quem quiser entender mais e mais de guitarra, acessa o site cursodeguitarronline.net E lá basta clicar em Comece Agora, que aí tu vai entrar no mundo do estudo bem bacana da guitarra com resultados muito reais. Beleza? Então é o seguinte. Ele trabalha... A música tá em Dó, Sistema e Menota. Basicamente ele faz uso muito do Delay e de um Reverb. No caso eu tô sem Reverb aqui, mas o Delay e a própria Sala aqui já vai dar um Reverb natural, ó. Né? Então eu vou até colocar um pouquinho mais de Delay, tá? Tá bastante o Delay. E ele simplesmente pega o acorde no modelo de Mi menor. Que tu aprendes lá no curso de Guitarra Online. Deixa eu colocar mais repeats aqui. Né? Então, ó. Dó, Sistema e Menor no modelo de Mi menor. Sol, Sistema e Menor no modelo de Mi menor. E o Fá, Sistema e Menor no modelo de Mi menor. E depois volta aqui. O Sol, Sistema e Menor. Tá? Ele basicamente elimina algumas cordas, mas é em cima disso daqui. E com uma notinha a mais dentro da escala, né? De Mi maior ou Dó, Sistema e Menor. Baseado exatamente na localização que tá aqui, ó. Depois aqui, ó. E depois aqui. Opa, pedão. Tá legal? Basicamente é isso que ele faz. Aí ele acrescenta uma notinha. E ele faz isso aqui, ó. E pensando também, além do cajete, pensando nas tríades, ó. Né? Né? Depois, se quiser, vem pra cá. Opa, pedão. Mas ele trabalha exatamente aqui. Ou pensando nas pentatônicas respectivas também, ó. Simples assim. Simples assim. Beleza, gente? Então, é isso daí. Fica mais uma dica de guitarra worship. E acho que dá pra vocês pensarem dessa forma, como eu falei aqui, pra melhorar a música de vocês ali na igreja de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e de conhecer o curso de guitarra online. Com baixíssimo investimento, tu consegues aí atingir níveis de gente que já toca há muito tempo e entender o que a galera que toca há muito tempo, né? Tá fazendo. E aí tu reproduzes na tua guitarra e aí tu fica feliz da vida. Olha que beleza. Bacana, gente? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.